E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nas minhas mãos eu estou com uma planta que vai ajudar a acabar com diversos problemas na sua criação. Essa planta aqui, muita gente não sabe, mas é o maior e mais poderoso antibiótico natural, antifúngico, antiviral, antiparasitário que existe em toda a natureza. Você já deve conhecer, até mesmo já deve ter aí na cozinha, mas não sabe quais são os benefícios e como que você vai utilizar. Bom, meu nome é Jonathan Gonçalves, engenheiro agrônomo. A gente está aqui hoje no Recanto do Bambu para trazer essa dica maravilhosa para você que busca um tratamento natural para toda a tua criação, que não gosta do uso de antibióticos, vermífagos e outras coisas que podem ter uma carência aí para você estar fornecendo para as suas aves. Se você não conhece o nosso livro digital, está aqui na descrição. Lá eu falo de mais de 10, 15 plantas medicinais para você acabar com uma vez por todas, de uma vez por todas, com as doenças aí na sua criação de forma 100% natural. Vai lá depois, adquira já o seu, fiz com bastante carinho, garanto que vale a pena. Bom pessoal, existem muitas plantas que podem ser utilizadas de forma natural e segura para cuidar das suas galinhas, tá? Elas ajudam a prevenir problemas de saúde, muitas vezes até tratar doenças de forma eficiente. Hoje, vou falar sobre uma planta muito especial que pode trazer benefícios enormes para a saúde das suas aves. Bom, a planta medicinal que nós vamos falar, eu já trouxe vídeos aqui no canal falando sobre ela, tá? Mas como ela é uma planta poderosíssima, eu sempre preciso estar relembrando vocês dos benefícios dessa maravilha da natureza. Pessoal, essa planta aqui que a gente vai estar falando é a cúrcuma, ou conhecida também como açafrão da terra. A cúrcuma, ela possui um composto ativo chamado curcumina, é aí que está o ouro, é aí que está o X da questão. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, perfeita para fortalecer o sistema imunológico das galinhas, prevenir doenças como infecções bacterianas e parasitárias, como a coriza infecciosa e a coxidiose. Como que ela funciona no organismo da ave? A curcumina, ela age diretamente no sistema imunológico, ajudando a combater infecções e inflamações. Além disso, ela é um excelente antioxidante, que protege as células do organismo das aves aí, contra os radicais livres presentes, que podem acelerar o envelhecimento e favorecer o surgimento de outras doenças. Ó, essa daqui está super legal, tá? Por quê? Eu coloquei num pacotinho e ela está enraizando aqui dentro, ó. Dá uma olhada. A gente vai fazer o quê? A gente vai plantar esse açafrão. Ela é um tubérculo. Deixa eu tirar daqui do pacote para vocês verem. Muito parecido com o gengibre, só que menor. Bem amarelo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. É um tubérculo, tá? A gente vai colocar num vazinho, vai colocar na terra. Dá uma flor muito bonita. Atrai bastante abelha. E você pode fazer o quê? Você pode, depois que estiver bem grande ali, quando as folhas elas começam a secar, amarelar, você pode colher, então, esse açafrão ali na terra. Muita gente utiliza ele assim, em pedaços. Utiliza ele seco. Deixa ele secar, coloca no forno e faz ele em pó, que também é mais fácil de estar utilizando. E a maneira também, pessoal, como vocês vão encontrar, geralmente, no supermercado. Como que você pode fornecer a cúrcuma para a sua ave? A curcumina, pessoal, ela age diretamente no sistema imunológico, ajudando a combater infecções e inflamações. Então, você vai fazer o quê? Você vai incorporar a cúrcuma na dieta das suas aves. Basta adicionar uma colher de chá de cúrcuma em pó por quilo de ração. Isso daí você pode deixar no mínimo três vezes por semana. Vai ajudar a manter as suas aves fortes, saudáveis, com uma proteção extra contra algumas infecções. Você precisa ir colocando aos poucos para ver se ela vai pegar. No nosso caso aqui, elas gostam. A gente coloca no meio da ração, elas nem sentem que tem a cúrcuma ali no meio. Então, vale muito a pena. Esse daqui é o principal remédio natural que a gente traz aqui no canal. Já tenho mais de um vídeo, já falei para vocês. E eu gosto de utilizar ele aliado a outros medicamentos naturais, como o alho e o limão. Esse é o meu remédio preferido. A safrão da terra, alho e limão. A gente coloca tudo junto. Deixa ali curtindo um tempo, 24 horas. E vai colocar nos bebedouros das suas aves, que é outra forma de você estar fornecendo também. O alho, ele possui alicina, que é um excelente antibiótico também natural, antiviral. O limão, ele possui diversas vitaminas, tá? Diversos benefícios, que muita gente já conhece, já utiliza, misturando a água. E vai ajudar, pessoal, a dar um boom, vai dar um up aí na sua criação. Muitas vezes, a galinha, ela parece doente do nada. Isso daí, pessoal, a galinha estava ali com o sistema imunológico fraco, veio ali alguma pomba, algum bicho, trouxe um, uma doença de fora, até mesmo a gente, pode trazer na roupa, por isso que é tão importante nos criadores, você deixar cal ali na porta, pisar antes de entrar, para não estar trazendo essas doenças de fora, que podem acabar prejudicando a tua criação. Mas se a sua ave estiver protegida pelas plantas medicinais, com o sistema imunológico já fortalecido, como é o caso do açafrão da terra que ele vai fazer com a sua criação, a chance dela vir a ter um agravamento com essa doença é menor. Por exemplo, às vezes ela até pega, como a gente, se a gente pega uma gripe e está com a imunidade baixa, essa gripe pode virar uma pneumonia, pode desencadear um problema mais sério. Se você está com a imunidade em dia, imunidade boa, inclusive eu utilizo o açafrão da terra até mesmo para mim, eu tenho certeza que muita gente aqui toma açafrão da terra, uma colherzinha de chá por dia, você não vai ter um agravamento dessa doença. As galinhas é da mesma forma, faça o manejo, não deixe a umidade, sempre limpe o galinheiro, sempre recolha as fezes, alimentação adequada com ração de postura, ração de crescimento, vitamina na água, e aí as plantas medicinais vão ser um excelente remédio e aliado da sua criação. Para aumentar a produtividade, é uma galinha doente, pessoal, é uma galinha debilitada, é uma galinha com baixa postura, se é suave, não está pondo os ovos ali todo dia, você colhia muitos ovos, se ela não chegou na idade ainda de diminuir a postura, pode ser uma falta de vitamina, uma falta de nutrientes, está sendo absorvido por parasitas intestinais e essas plantas medicinais elas ajudam a combater os ovos desses parasitas. Então é muito importante você introduzir em toda a tua criação. Pessoal, se você não conhece o nosso livro digital, está aqui na descrição, vai lá depois, já adquira o seu, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe aquele like, deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, deixe também sua dúvida, eu vou estar respondendo um por um, se você tem alguma dúvida, deixe aqui, vai no Instagram também, manda direct que eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Abraço.